Ainda bem que essa semana eu vou sair de férias. Vou lá pra Guarapari, ficar lá nas minhas férias lá. E tomar cerveja aqui na cidade tá cada vez mais difícil. Porque essa lei, essa lei seca tá pegando no pé. Eu gostava de sair com o meu carrinho, tomar cervejinha, mas eu tenho medo de jogar de bafômetro. Tá difícil. E quem tá sofrendo é as mulheres feias, né? Ninguém tá encarando mais, nem quem tá chapando. Aí, aí minha mulher falou comigo assim, Saia de carro, bebe cerveja, mas bebe cerveja sem álcool. Pô, sinceridade, beber cerveja sem álcool é a mesma coisa que você comer uma mulher sem zeta, cara. Não tem jeito.